O Sérvio realizou os habituais testes médicos na companhia de Samaris, Pise e também Eliseu. Os quatro jogadores estiveram no Hospital da Luz, vemos aqui imagens exclusivas da BTV, e realizaram os exames próprios desta fase da temporada. Fez a Samaris, Pise e Eliseu tiveram autorização para se apresentarem mais tarde no Caixa Futebol Campos. Rui Vitória passa assim a contar com mais quatro elementos para a preparação da equipa do Benfica, que está a poucos dias de viajar para o continente americano, onde vai disputar a International Champions Cup.